Boa noite. Na semana que passou, o país comemorou 70 anos de vigência da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. O conjunto de regras para disciplinar e formalizar as relações de trabalho foi considerado um avanço na década de 40, quando o país tinha pouco mais de 40 milhões de habitantes e 7 em cada 10 brasileiros moravam no campo. E agora, com 200 milhões de habitantes e mais de 80% deles morando nas cidades, a CLT deve sofrer modificações ou ainda é uma legislação atual? Nós vamos conversar sobre este e outros assuntos relacionados à legislação trabalhista com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o mineiro e ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Boa noite, ministro. Boa noite, Flávio. É um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Muito obrigado pela presença. Ministro, na semana que passou, o TST fez uma grande comemoração pelos 70 anos da CLT. Surgiu na década de 40 e foi considerado, naquele momento, uma das legislações trabalhistas mais modernas do mundo. Como é que está essa CLT hoje? Veja só, não só o TST, mas toda a Justiça do Trabalho. Nós todos comemoramos, estamos a comemorar os 70 anos da CLT. Comemorar 70 anos da CLT significa para nós um convite à reflexão. A CLT, nós o sabemos, foi editada em 1943. Sofreu alterações ao longo do tempo, várias alterações, mas continua, sob os nossos olhares, sob dois aspectos. Primeiro, a CLT foi algo fundamental para a organização da sociedade brasileira, no que diz respeito ao trabalho. O trabalho que tinha origem na escravidão, o trabalho que passou pelo trabalho dos imigrantes, que chegou até serem praticamente escravizados, trabalham na condição de escravos. Você entende? Esse trabalho ganhou status a partir da CLT. Mas a CLT olhava o mundo. Em 1943, você bem o disse, em 1943, o Brasil era um país rural. O Brasil estava se abrindo para a industrialização. Não tínhamos nem televisão ainda. Não tínhamos televisão. Você que é homem de televisão sabe disso. Então, nós hoje temos desafios imensos para os quais a CLT não tem resposta. Então, o convite que nós fazemos, eu acho que o convite é dirigido a toda a sociedade, é no sentido de nós refletirmos sobre a CLT e descobrimos caminhos para esses vários desafios nessa área tão importante que é a área do trabalho. Porque não se pode... Fundamental, não é? Não se pode, Flávio. Não se pode cuidar do desenvolvimento sem cuidar do trabalho. Com certeza. É fundamental. A relação de trabalho numa sociedade democrática e capitalista é fundamental. Ah, sim, sim. Aliás, a Constituição, e eu gosto muito de salientar esse aspecto, a Constituição, no artigo 170, ela diz de forma expressa, a ordem econômica, ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Com certeza. Esses dois polos têm que trabalhar juntos para que efetivamente nós consigamos uma ordem econômica democrática, plural e efetivamente em contínua busca da cidadania. Presidente, alguns críticos hoje dizem que a CLT é ainda extremamente paternalista e que foi necessário ser paternalista na década de 40, pelas relações de trabalho que existiam, você ter a maioria da população morando no campo. O senhor acha que hoje a consolidação das leis do trabalho continua sendo muito paternalista? Com a realidade que nós temos hoje? Veja só, o que eu acho, são dois aspectos fundamentais. A legislação do trabalho, e sim, qualquer país do mundo, e digo, do mundo ocidental, ela tem o objetivo de proteger o empregado. Com certeza. Se ela não proteger o empregado, mas é a finalidade. Aliás, Flávio, é interessante nós observarmos o seguinte, quando o legislador, através da legislação do trabalhista, no nosso caso a CLT, protege o empregado, o que o legislador está querendo? Está querendo dar segurança na relação capital e trabalho. Basicamente é isso. Agora, você pode fazer uma observação que eu acho muito interessante. A CLT, eu dizia que ela foi em demasia protecionista, eu não diria, mas ela limitou muito o campo de atuação de trabalhador e empregador em negociação coletiva. Com certeza. Eu acho que a grande descoberta que nós devemos fazer nos dias de hoje é, dentro da CLT, encontrarmos um campo maior para a negociação. Não estou dizendo, Flávio, que eu quero que a negociação prevaleça sobre o legislador, mas eu acho que nós devemos cada vez mais abrir campo para a negociação, porque aqueles que são protagonistas, que estão envolvidos na relação do trabalho, eles conhecem essa realidade e vão encontrar a normatização adequada para termos uma melhor solução para esses problemas. Presidente, o senhor falou em uma coisa muito interessante, que é a negociação coletiva. Nós hoje temos o papel dos sindicatos mudando um pouquinho, principalmente porque os sindicatos hoje são muito politizados e, na maioria das vezes, eles estão visando alcançar o poder de alguma forma. Como é que fica essa relação coletiva, a gente tendo hoje os sindicatos com um perfil um pouquinho diferente de 30, 40 anos atrás? Flávio, você sabe que eu acho que a reflexão sobre os sindicatos devia ser uma reflexão que, tecnicamente, devia até preceder a reflexão sobre a reforma da legislação trabalhista. Mas eu acho isso impossível, eu acho que tem que ser concomitante. Nós temos que pensar sobre uma revisão da nossa legislação sindical ao mesmo tempo que pensamos sobre a legislação trabalhista. Por que eu tenho esse posicionamento? Primeiro que o nosso sistema sindical é muito frágil. Frágil no seguinte sentido, porque, sendo a contribuição sindical obrigatória, que nós temos só, nós temos mais de 15 mil sindicatos no país. É uma coisa maluca. É uma coisa. E eles surgiram exatamente pela obrigatoriedade da contribuição. E surgiram por força disso. Então, vejam só, nós temos um grupo de sindicatos, fazendo uma análise um pouco sumária, que existem, porque existe a contribuição. Com certeza. Nós temos um grupo de sindicatos em número menor, mas expressivos, com atuação, com atuação até política acentuada, que cai no que você está dizendo. Que quer se aproximar do poder para ajudar a consolidação do poder. Aí eu fico me interrogando, não é, Flávio? Isso é função de sindicato? Ou a atuação do sindicato, ou das confederações, ou mesmo das centrais sindicais, não deve ter o olhar voltado para os trabalhadores, na hipótese do ramo dos empregados, né? No sentido de melhor representá-los, de melhor fazer as suas reivindicações, que são inúmeras. E que exigem, inclusive, legislação. Presidente, eu quero falar mais um pouquinho sobre os sindicatos, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Fazemos um rápido intervalo e voltamos com uma entrevista com o presidente do TST, o ministro Carlos Alberto Reis de Paulo. Até a próxima. O Banco de Entrevista de hoje recebe o presidente do TST, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, para falar sobre os 70 anos de consolidação das leis do trabalho. Ministro, falamos no bloco anterior sobre os sindicatos. E temos aí, o senhor me disse, que temos mais de 15 mil sindicatos. E o que contribuiu fortemente para a existência desse número muito grande é a obrigatoriedade da contribuição sindical. Contribuição essa que, muitas vezes, o funcionário paga obrigado e muito irritado. O que pode ser feito para que a gente possa mudar isso no Brasil? Sensibilizar o legislativo? Sensibilizar os próprios sindicatos? Flávio, veja só. Nós temos uma convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é a 87. A 87 tem outro figurino para a organização sindical. Primeiro, que ela não é favorável à unicidade sindical, que nós temos aqui. É um sindicato em cada município, representando uma categoria profissional ou econômica. Segundo, que, em havendo a liberdade sindical, e a Convenção 87 consagra a liberdade sindical, não há como se entender a obrigatoriedade de contribuição. Agora, você vai me dizer assim, o que vamos fazer? Olha, aí é um gesto político, é uma opção política. E que muda tudo, né? E muda tudo. Eu acho, vamos ser realistas, na realidade que vivemos, como isso depende de opção política. Não me pareça que os políticos, aqueles que coordenam a política, que é, sobretudo, no Congresso e também no Poder Executivo, coloquem isso como meta imediata. Concordo plenamente. Até porque isso é uma perda de poder, né? O político não quer perder poder nunca. De jeito nenhum, né, Flávio? De maneira nenhuma. Não quer perder poder, isso não tem como. É verdade, o senhor tem razão. Mas o que eu, apesar dessa observação, e essa observação parte do fato do esvaziamento da representação sindical, eu não posso esconder de você a minha crença de que essa revisão, quando nós comemoramos 70 anos da CLT, é indispensável que nós revermos alguns dispositivos, alguma normatização sobre determinados aspectos da CLT. Eu continuo achando que o caminho é a negociação. Nós temos centrais... Diálogo, né? Forte o diálogo. Nós temos centrais sindicais fortes, nós temos confederações fortes, e nós temos confederações fortes, tanto de um lado quanto de outro. Dólio é um tema extremamente desafiador, que é o problema da terceirização. Eu ia tocar esse assunto com o senhor. É realmente desafiador, porque você tem uma parcela da sociedade que é absolutamente favorável e uma parcela da sociedade que é contrária. Flávio, se nós olharmos a nossa sociedade, praticamente a partir de 1990, houve um incremento acentuadíssimo da terceirização no país. Agora, você sabe, mas talvez os nossos ouvintes fiquem surpresos. Nós não temos uma regulamentação sobre terceirização no país. Fundamental que ela venha, né? Não temos. Não temos. O que temos? O Supremo... O Tribunal Superior do Trabalho, numa matéria de tão amplo alcance, o que fez? Editou uma soma lá, que é a soma 331. Colocou alguns critérios. Critérios... O critério, vamos dizer assim, o critério prático lá estabelecido é o seguinte. Fez-se uma diferenciação entre atividade meio e atividade fim. Então, não se pode terceirizar na atividade meio. Só se pode terceirizar na atividade fim. Mas o mundo... Mudou, né? Mudou demais. O senhor imagina só a modernidade que nós temos hoje com os meios de comunicação e de informação. Você veja a realidade da tecnologia de informação. O que é atividade meio, o que é atividade fim, tecnologia de informação. Você que trabalha nessa área... Com certeza. Até nós temos dificuldade de saber. Pois é. Então, agora, o fato é que esse é o mundo novo. Agora, para esse mundo novo, eu acho que trabalhadores e empregadores deveriam aceitar o desafio. Parece-me, Flávio, saúde esse momento em que estamos vivendo. Eu acho que eles estão se aproximando. Eles estão se aproximando e, quem sabe, lá no Congresso, há de estabelecer alguns pontos em comum sobre essa matéria. Tão relevante. Tão relevante. Porque nós, sobre terceirização, se o senhor me permite dizer, eu digo sempre. Nós não podemos terceirizar prestador de serviço, pessoa. Nós temos que terceirizar serviços. É muito importante isso. Segundo, nós, ao terceirizarmos, nós devemos colocar limites à terceirização. Nós não podemos permitir terceirização de forma ampla. Eu acho que terceirização desafia especialização. Existe um limite, né? O senhor tem razão. Não é verdade? É verdade. E considerando também, ministro, o seguinte, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, ou aos 70 anos atrás, quando foi criada a CLT, a relação de trabalho era aquela relação. Que o trabalhador chegava no seu trabalho, sentava, trabalhava ali, dava a hora de ir embora e ir embora. Hoje, ele pode fazer o trabalho dele no outro país, em casa, na rua, não interessa, porque se ele tiver um pequeno computadorzinho... Pois é. Aí, você coloca essa questão, o que traduz, você que é empresário, você que dirige uma rede tão expressiva como a Band, você sabe disso. Qual é a regulamentação que nós sempre temos sobre o teletrabalho? Não existe. Como é que se estabelece direitos e obrigações de trabalhador, direitos e obrigações de empregador? Como se controla? Qual é o controle que há de se fazer sobre o trabalho prestado pelo trabalhador? É verdade. Fica muito difícil, né? Você acaba não tendo uma coisa regular de como agir, né? E muitas vezes você age, a própria empresa age de forma diferenciada e se porventura vem a ter algum tipo de ação trabalhista, as decisões também são completamente diferenciadas. São, porque nós somos num terreno areidoso. Como nós não temos critério, então o que a gente faz? Nós somos obrigados a julgar. Então, você pega os critérios gerais, você pega os princípios gerais, você pega a analogia e decide. Ora, aí nós ficamos num mundo muito movediço e isso não é bom, isso gera insegurança. Para ninguém, né? Isso não é bom para ninguém. Nem para a empresa, nem para o trabalhador. E para ninguém. Ministro, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, eu quero falar com o senhor sobre duas coisas. Sobre a PEC da empregada doméstica, que ela foi absolutamente importante, mas também com alguns problemas que a gente imagina que futuramente vão acontecer. E quero falar também, aí já é uma coisa mais ampla, não é especificamente sobre justiça trabalhista, mas sobre, eu vi que o senhor deu uma entrevista muito boa na revista Veja, e eu quero falar sobre esse julgamento do mensalão que tivemos no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí que eu volto já já, com o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Voltamos para o último bloco do Banho de Entrevista, hoje com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Presidente, a PEC da empregada doméstica veio tarde, mas veio num momento em que várias perguntas ainda estão no ar. Não existem respostas para ela. Como é que o senhor avalia essa PEC que já veio tarde, mas que mesmo assim surge com alguns problemas e algumas perguntas sem respostas? Bom, ela veio tarde porque exatamente até agora nós não conseguimos responder a uma pergunta. Eu lhe faço o seguinte, primeira premissa, por que o trabalhador doméstico, o trabalho dele não tem o mesmo valor do trabalhador comum? Não é que trabalha na indústria, no comércio, não é? Que mexe com o dinheiro, mexe com a comunicação, como vocês atuam aqui na rede Bandeirante. Muito bem. Agora, eu sempre faço uma questão muito interessante. Parece-me que nós não queríamos que ela viesse, porque as interrogações são muitas. São maiores do que as respostas, né? São maiores do que as respostas. Então, nós temos muitas questões polêmicas. E é por isso que eu acho que a grande missão hoje, o grande desafio está nas mãos do Congresso. Por quê? Há necessidade da regulamentação de alguns aspectos dos direitos das domésticas, dos deveres do trabalhador doméstico, né? Direitos e deveres do trabalhador doméstico. Assim como, do outro lado, dos empregadores domésticos. Veja só. Eu acho, e aí, de forma genérica, eu faço a seguinte ponderação. Primeiro, nós aqui no Brasil temos um grave pecado. Nós gostamos, Flávio, de sermos muito minuciosos nessas regulamentações. Muito detalhista, né? E a experiência que eu tenho de magistratura revela isso. Quanto mais detalhista você for, você mais complica a matéria. Com certeza. E, com frequência, remete os envolvidos a fugir da legislação. São tantas exigências a serem atendidas que isso acontece. Então, primeiro. Segundo, há necessidade, nós temos sensibilidade. Eu continuo a entender, não quero entrar em detalhes, mas eu, porque isso é competência específica do Congresso Nacional, eu tenho para mim que é empregador doméstico, não é a mesma coisa, é empregador na área comercial, na área industrial, na área empresarial. A relação é completamente diferente, né? É completamente diferente. O empregador doméstico, a conceituação de trabalhador doméstico é que trabalho desenvolvido no âmbito familiar, ou seja, não visa lucro. As outras atividades visam lucro. Todas elas visam lucro. Isso é um fator extremamente determinante para nós pensarmos sobre vários aspectos. Então, a resposta deverá ser balanceada no Congresso, que é o locus, o local próprio para isso. Mas como é que fica o fundo de garantia? Como é que fica o controle de jornada do trabalhador doméstico? Fica o controle de horas extras. Controle de horas extras. E olha que nós temos várias espécies de trabalhador doméstico. O cuidador tem que ter um contrato específico. É possível a jornada de 12 para 36, por exemplo, a babá, o cuidador. Toda essa matéria, a meu ver, está posta para o nosso Congresso como poder regulamentador dessa... Hoje, PEC não, porque hoje é uma emenda, né? Então, é da emenda que está incorporada à Constituição. De qualquer maneira, essa PEC era fundamental vir, porque não temos dúvidas alguma que nós temos um número enorme de empregadores que empregavam empregados domésticos, com critérios e com... Dando a ele a importância de um empregado sem explorá-lo. Mas nós tínhamos também um número muito grande de empregadores que achavam que o empregado doméstico era escravo. E é verdade. Aliás, é bom que se diga isso. Porque daqui a um pouquinho, nas estatísticas, vai se dizer que a PEC levou à informalidade o trabalho doméstico. Mas, olha, parte expressiva do trabalhador doméstico hoje já vive na informalidade. Com certeza. Índices superiores a 30%. Exatamente. É muito bom que se diga isso. Quer dizer, o que nós temos hoje, o nosso grande desafio, é nós nos acostumarmos com esse fato jurídico relevante. Trabalhador doméstico é trabalhador como os demais. Tem direito como os demais. Com os devidos ajustes à situação específica dele. Perfeito. Acho que isso aí, se o Congresso conseguir resolver isso... Eu confio na capacidade e no talento dos nossos congressistas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. Com certeza. Presidente, e a multa do fundo de garantia? O senhor acha que vai chegar num determinador comum aí ou vai ficar nos 40% ou nos 10% como que é o relator, o senador Romero Juca? Eu tenho dificuldade de antecipar o meu ponto de vista, que é uma matéria que está submetida aos interesses aí das partes. Eu digo a você que nós temos tanto argumento de um lado quanto de outro. ele sustenta que os 40%, os 40% é também direito da doméstica, à medida que a Constituição nos prevê, os 40%, para o trabalhador. Agora, eu acho que podem se colocar interrogações a esse respeito. Pode se colocar. Não só pela especificação do trabalho doméstico, como também, como também, porque esses 40%, na outrora PEC, eles estão vinculados a um conjunto de incisos, que eles referem ao inciso 1 do artigo 7º, sobre o qual a PEC, de então, previa modulações. Então, aí é a opção do legislador. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Eu acho, do ponto de vista sociológico e relacionamento, eu acho que 40% a incidir sobre o valor depositado e fundo de garantia para o trabalhador doméstico vai ter um significado econômico muito expressivo. Eu acho. Vamos esperar para ver, né, ministro? Vamos esperar. Presidente, eu queria também saber do senhor o seguinte, nós tivemos aí o julgamento do Mensalão, que foi um julgamento diferente, emblemático, porque julgou pessoas que estavam naquele momento no poder no Brasil. O senhor acha que esse julgamento e a forma como o Supremo Tribunal Federal procedeu, trouxe maior credibilidade para o judiciário no Brasil? Eu acho. Porque se nós bem entendermos, sobretudo pelas pessoas envolvidas, pelo número de pessoas, envolvidas, pelo tema posto, na história do Supremo Tribunal, na história do direito penal, porque, tecnicamente, aquilo é uma matéria de direito penal. E na história do dinamismo da vivência que nós tivemos de direito constitucional, isso nunca aconteceu no país. Aí você fala assim, por que que, você me pergunta, gerou credibilidade? Lógico, porque a sociedade passou a acreditar que o poder judiciário... Não que a sociedade não acreditasse, mas ela passou a ter uma, talvez, uma esperança maior de que as coisas possam ser corrigidas. É uma reafirmação de valores, Flávio. Então, você passa a ver o ministro do Supremo como sendo alguém que tem dependência e que é ator no colegiado, mas que é baseado em suas convicções, é capaz de chegar a uma conclusão, ainda que não interesse ao poder constituído. Isso é de extrema importância histórica. Isso é a absoluta democracia, né? Eu acho. Mesmo que o Congresso venha, como aconteceu na semana passada, algumas cabeças meio malucas aí surjam com ideias mirabolantes de tentar cercear o judiciário, né? É, mas aí eu fico sempre olhando se nós temos ou não temos constituição. Se os poderes são... Você tem razão. Se os poderes são... São autônomos ou não, né? São independentes e harmônicos ou há a possibilidade de eu vincular um ao outro? É, não existe. Você tem razão. Presidente, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Desejamos sucesso ao senhor lá como presidente do TST e espero que tenhamos o senhor aqui outras vezes. Prazer é todo nosso, Flávio. Eu fiquei muito feliz de participar da sua bancada aqui, sendo entrevistado por você com todo o seu talento, mineiro como eu. Com certeza, a gente se entende, né? A gente se entende fácil. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Flávio. E o Banjo de Entrevista de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e a gente volta na próxima semana com mais assuntos sem interesse. Boa noite e até lá. 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 Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto